TEC 2015 agora, as assertivas abaixo representam situações de indicação cirúrgica na dissecção de aorta tipo B, exceto, então ele vai falar várias alternativas aqui que são indicação de cirurgia na dissecção tipo B, ou seja, que são uma dissecção tipo B complicada e uma só não é. Então, dor torácica persistente, a gente comentou, seria sim uma complicação. Falsa luz pérvia, a gente não falou em lugar nenhum, que é a complicação. Então, falsa luz pérvia não necessariamente indica cirurgia para esse paciente. Diâmetro de aorta descendente maior que 6, então está dilatando muito a aorta, é uma possível indicação. Extensão retrógrada para aorta ascendente, se estendeu para aorta ascendente, a gente sabe que tem que operar, tem enrolação. E isquemia mesentérica também seria uma indicação. Então, aqui, a alternativa certa seria falsa luz pérvia. Então, aquele mapa mental mata exatamente isso. Então, dor persistente, que não melhora o tratamento, uma dilatação importante da aorta, extensão para a aorta ascendente, ou isquemia mesentérica, ou qualquer isquemia de órgão, seria tudo indicação de cirurgia. Beleza? Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, nesse vídeo ao corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.